A Arquidiocese da Paraíba lamenta profundamente o falecimento de Dom Aldo, a ser bispo emérito, que parte para a casa do pai nesta tarde, deixando-nos com esse sentimento de pesar, uma grande tristeza invade o nosso coração. Nós nos unimos à sua família, nos unimos aos sacramentinos, a todos os seus amigos da Arquidiocese da Paraíba, em oração, pedindo a Deus pelo seu descanso eterno. Que Deus, que neste mundo foi servido pelo Ministério Sacerdotal Episcopal de Dom Aldo, o tenha no Reino Celeste e o faça participar da Páscoa do Cristo Ressuscitado. A Ele as nossas orações e o nosso sentimento de que quem crê e serve o Senhor com fé, tem os pecados perdoados e ressuscita para a vida eterna. Dom Aldo, descanse em paz, repouse na paz eterna, na presença do Cristo vivo e ressuscitado.